Oi, designers e criativos, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe algo que vocês estavam me pedindo muito, que é a indicação de livros para designers, gráficos, iniciantes, profissionais da área da criatividade que venham ocupar estes conteúdos. Vamos lá? Alguns livros eu tenho aqui em mãos e outros eu li através do Kindle. Os que eu li através do Kindle eu vou deixar a capa aqui pra vocês. E todos os links dos livros eu vou deixar abaixo na descrição. Eu selecionei cinco livros pra falar aqui neste vídeo, que são os principais, a base de tudo, para que você consiga ficar um pouco mais dimerso no mundo do design gráfico, aprender sobre diagramação, layout, cores e tudo que você precisa para começar a trabalhar. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é o Design de Embalagem. Este é justamente voltado pra área das embalagens, caso alguém queira ser designer de embalagens. Eu geralmente indico alguns livros pra área do design gráfico e muitas pessoas me pedem ouvir um livro, né? Uma indicação de livro voltado para a área da embalagem. Este livro aqui mostra vários exemplos de embalagem e além do rótulo que o designer monta, também tem os tipos como metal, plástico e várias imagens mostrando as aplicações dessas embalagens. Muitos cases do certo e também dicas de design aqui neste livro. Vale a pena você adquirir caso queira ir para a área das embalagens. O próximo livro é pra bem iniciante mesmo, mas que vale muito a pena caso você ainda não tenha lido. Faça a leitura desse material, que é designer para quem não é designer. Este livro aqui eu peguei emprestado lá na biblioteca, porque eu sempre pego lá quando eu preciso ler. Algum momento desses eu quero adquirir pra ter na minha estante também. Mas este livro ele fala justamente sobre a base do design gráfico, fundamentos de layout e principalmente os princípios do design gráfico, a base de tudo para que você desenvolva bons projetos. Este livro é praticamente a bíblia dos designers. Você precisa muito ler e conferir porque você vai sair outro profissional com certeza depois da leitura do mesmo. E ele vale muito a pena também, como material de consulta mesmo, para que você volte outras vezes para o livro. Como eu já comentei, eu já voltei outras vezes para esse livro, porque ele é incrível e vale muito a pena você ler. E para que você entenda um pouquinho mais de tipografia, nós temos o design e tipografia. É da mesma editora do livro das embalagens. Essa editora tem livros incríveis, inclusive o próximo que eu vou falar também é dessa editora. Este aqui é sem fundamentos de design com tipos, então ele vai te entregar a tipografia, o estudo das fontes, como as fontes se comportam, como você pode usar as fontes, fontes usando hierarquia, hierarquia de cores, tudo que você pode comunicar através da fonte está aqui nesse livro. E eu também tenho um vídeo onde eu falo um pouquinho, uso ele um pouco como embasamento teórico. Caso você queira assistir, eu vou deixar aqui em cima, que fala um pouquinho sobre a tipografia. E vale muito a pena conferir como material de consulta também, porque a tipografia é um estudo que está sempre presente na área do design gráfico. Não tem como a gente desenvolver um projeto sem a gente falar do uso das fontes. Então você precisa aprender a utilizar corretamente para fazer uma boa escolha, uma escolha adequada para esse seu projeto. Vale muito a pena ter na estante de casa também, caso você tenha a possibilidade de adquirir. E o próximo livro é o Criar Grids, que é da mesma editora da Blutcher. Neste livro você vai aprender a aplicar grids da forma correta, ou seja, você diagramar no seu projeto de várias formas possíveis. Ele mostra diversos tipos de grids com imagens de exemplos para que você consiga observar como se comportam layouts com esses grids e aplicá-los também em seu projeto. Este livro é essencial porque o grid também é uma base muito importante para um projeto de design. Então vale a pena você ler e também ter como material de consulta, caso você diagrame bastante documentos, bastante projetos. Principalmente para quem trabalha com diagramação de e-book, diagramação de livros, revistas e esse tipo de material. E o próximo livro você já deve estar cansado de ouvir, mas eu vou indicar de novo. Porque se você não ou eu ainda, você precisa parar tudo o que está fazendo e adquirir este livro para ler ou pegar emprestado de algum amigo que tenha. Que é o Psicologia das Cores. Neste livro você vai aprender tudo o que precisa sobre a psicologia das cores, como nós enxergamos as cores, o que cada cor comunica para nós e como nós podemos usar as cores nos nossos projetos ao nosso favor para comunicar algo além das palavras, além das imagens. Então vale muito a pena você ter este livro. Ele também serve como material de consulta, caso você queira. Todos esses livros aqui que eu citei no vídeo, eu acabo utilizando constantemente, voltando para ler, porque tem diversos conceitos muito legais que você vai usar. Em qualquer nível profissional que você estiver, seja júnior, pleno, sênior, você vai precisar destes materiais, porque eles são a base da nossa profissão. E norteiam todos os resultados que nós temos através de um projeto. Os livros são importantes, principalmente se você estuda de forma autodidata. Os conteúdos na internet são muito bons, muito ricos, mas o livro com certeza é um material muito mais rico, muito mais profundo, principalmente quando você faz a leitura de um material que é voltado para alguma área em específico, como por exemplo, tipografia, voltado para a área das cores. Então sempre busque esses materiais que são voltados para alguma área específica. Se você gostou desse vídeo, se você não conhecia algum livro, mas agora vai adquirir e vai pegar para ler, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já leu algum deles. O seu comentário é muito importante para mim, para que o YouTube apresente meu vídeo para outras pessoas. Agora na tela vai passar duas indicações de vídeos que talvez vão te interessar sobre a área do design gráfico. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Um beijo! E aí 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 Obrigado.